A Comembol realizou na tarde desta sexta-feira o sorteio que definiu os grupos da Libertadores deste ano. O evento foi realizado em Luc, no Paraguai, onde fica a sede da entidade. Entre os destaques, o Clássico Mineiro no Grupo D, entre o atual supercampeão do Brasil Atlético e o estreante na competição internacional América Mineiro. De acordo com o regulamento, equipes do mesmo país não se enfrentam na fase de grupos, com exceção dos times que vieram das fases preliminares, o que foi o caso do Coelho, que caiu no Grupo do Galo. Os times mineiros enfrentarão o Independiente Del Valle do Equador e o Tolima da Colômbia. E se preparem aí, porque a maior competição continental das Américas promete pegar fogo com oito representantes brasileiros na fase de grupos. O atual bicampeão da competição, Palmeiras, teve sorte e caiu em um grupo que promete ser bastante confortável, com o Emelec do Equador, Deportivo Tátira da Venezuela e Independiente Petroleiro da Bolívia. No Grupo B, teremos o Atlético Paranaense, o Libertado Paraguai, o Caracas da Venezuela e o The Strongest da Bolívia. Já no Grupo C, o estreante Red Bull Bragantino terá uma vida difícil contra dois times argentinos, Vélez Sarsfield e Estudiantes de La Plata, além do Nacional do Uruguai. O Corinthians caiu no Grupo E, considerado o Grupo da Morte, e terá pela frente o Boca Juniors da Argentina, adversário do título do Timão em 2012, além do Deportivo Cali da Colômbia e do Always Ready da Bolívia. No Grupo F, outro estreante, o Fortaleza. O time nordestino também não teve tanta sorte e enfrentará adversários complicados. Terá pela frente o River Plate da Argentina, o Colo a Colo do Chile e o Alianza Lima do Peru. O Grupo G é o único que não possui nenhum time brasileiro. Penharol do Uruguai, Colom do Argentina e Serro Portenho e Olímpia, ambos do Paraguai, disputarão duas vagas para a próxima fase. Já no Grupo H, o atual vice-campeão da competição Flamengo se deu bem. Enfrentará a Universidade Católica do Chile, o Esporte em Cristal do Peru e o Tadieres da Argentina. A primeira rodada da fase de grupos da Libertadores está marcada para daqui duas semanas, nos dias 5, 6 e 7 de abril. Já a final da competição está prevista para ser disputada no dia 29 de outubro no estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil, no Equador. Para este ano, a Comembol aumentou os valores destinados aos times que disputarão a Libertadores. O campeão levará ao todo, somando todas as fases, pouco mais de 23 milhões de dólares, cerca de 113 milhões de reais na cotação atual. Só pelo título, a quantia aumentou de 15 milhões para 16 milhões de dólares, ou aproximadamente 77 milhões de reais.